Deputada, tranquilo. Pois não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu quero também me manifestar aqui, como os demais membros da oposição, no direito regimental que a oposição utiliza nesse momento para obstruir essa sessão, enquanto não tivermos a votação da medida provisória 1000, que nos permitirá votar o auxílio emergencial de 600 reais, permitindo ao povo brasileiro, neste momento de tanta dificuldade, a sua sobrevivência mínima. O auxílio emergencial comprovou também a sua eficácia na circulação de mercadorias e no impulsionamento do consumo e, portanto, da economia popular. Portanto, é indispensável que nós possamos fazer essa votação. Mas, senhor presidente, eu quero também me solidarizar com a população da Bahia, nas regiões em que a frente fria resultou em grandes chuvas, especialmente no sertão baiano, e que veio a trazer uma situação de risco e de emergência para a vida dessas pessoas, com muita gente desabrigada. Especialmente o meu abraço à cidade de Irecê, o prefeito Elmo Vaz, que se encontra em recuperação da Covid-19 e que, ainda assim, tomou todas as medidas e está tomando as medidas necessárias para proteger e acolher a população. E o governador Rui Costa, que imediatamente tomou as providências e, hoje mesmo, a defesa civil já está naquele município, dando o socorro às pessoas necessitadas. E, senhor presidente, dizer que esse governo Bolsonaro continua fazendo muito mal ao Brasil e um desses males é justamente a volta da escola segregada para as pessoas com necessidades especiais, para as crianças e adolescentes. Queremos o retorno do trabalho legislativo, mas queremos que esse retorno do trabalho legislativo ele possa ser feito com os líderes definindo uma pauta que seja uma pauta de proteção, de apoio, de estímulo à economia popular, ao povo brasileiro e à sua sobrevivência. E não essa pauta de mortes, essa pauta que vai contra os interesses nacionais e contra a nossa soberania, que só fala em privatização, que só fala em controle do testo de gasto e que só fala em medidas que venham a realmente atacar a vida do trabalhador brasileiro. Vi recentemente aí um pronunciamento dizendo que há dados de crescimento do desemprego. Essas pessoas não estão falando com a população e não estão vivendo o seu sofrimento no dia a dia neste período da eleição que se agravou intensamente. Muito obrigada.